Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês de GTA V Online. Rapaziada, estou trazendo nesse vídeo aqui galera, o método de você estar pegando e doando carros do seu amigo, beleza galera? Pessoal, esse vídeo aqui funciona tanto pra PS4 como pra Xbox One, tá bom pessoal? Vamos lá, pra começar esse glitch aqui galera, eu estou, eu que vou pegar o carro do meu amigo, estou em uma outra sessão, eu estou em uma sessão de convite, tanto faz se eu estivesse em uma sessão de amigos ou em uma sessão pública, eu preciso vir de uma outra sessão e ir lá pra sessão dos meus amigos que estão lá me esperando, beleza galera? Então vamos lá pessoal, quem está me ajudando nesse glitch aqui galera, é o Skull Face, tá bom? E o Vig, tá? Que é o Daniel, beleza? Eles dois que vai me ajudar nesse glitch aqui. Nesse glitch a gente precisa da ajuda de dois amigos, tá bom galera? Quem está com a gente aqui no grupo também é o Jonas, já deixar um salve pra todos eles, tá bom? Então galera, eu vou aqui ó, vou dar um joy aqui, beleza? Pra ir pra sessão dos meus amigos lá, tá bom galera? Vamos começar o glitch dessa forma, de uma outra sessão, indo pra sessão dos nossos amigos lá, beleza? Galera, pra fazer esse glitch aqui, você que vai pegar o carro precisa ter um bunker, dentro do bunker precisa ter um com e dentro do com precisa ter uma moto fágil, beleza? O meu amigo que vai me ajudar só precisa ter um bunker, tá bom galera? Galera, precisa ser na mesma localidade que o meu bunker? Não, mas se for na mesma localidade fica muito mais rápido, mas não é necessariamente o amigo precisa ter o mesmo bunker no mesmo local que o seu, tá certo galera? Então galera ó, é só a gente chegar aqui na sessão agora, tá carregando, beleza? O que a gente vai fazer aqui galera ó, é o primeiro passo, tá bom? Então, a gente vai entrar dentro do nosso bunker, beleza? E vamos convidar os nossos amigos pra dentro do bunker. Galera, uma coisa também que eu esqueci, você precisa ter o carrinho do bunker, tá bom? Você que vai pegar o carro precisa ter aqueles carrinhos que tem dentro do bunker, beleza? Que num determinado ponto do glitch, o nosso terceiro amigo vai empurrar a moto, beleza galera? Então ó, tô entrando aqui, beleza? Vou convidar aqui os meus dois amigos que vai me ajudar, tá bom? Beleza galera, então aqui é muito simples galera, não tem dificuldade nenhuma, tá funcionando. Vocês conseguem pegar qualquer carro do seu amigo que entra dentro do bunker, tá bom galera? Tem que ser os carros que entra dentro do bunker, todos aqueles carros da DLC nova da arena lá, vocês conseguem pegar do seu amigo, menos o canhão lá, o canhão não, o caminhão que é o maior lá de todos lá. Ele não tem como entrar dentro do bunker, então não tem como pegar aquele veículo do seu amigo, tá certo? Mas fora ele, todos os outros carros, ele entra dentro do bunker e você consegue pegar também dessa mesma forma, com esse mesmo método, tá bom galera? Então pessoal, eu vou aqui ó, entro dentro do meu com, vou pegar minha moto Fágio, beleza? Os meus amigos já estão se preparando ali dentro do bunker, tá bom? Um vai posicionar o carrinho do bunker ali na bolinha azul do com, beleza? Tá lá ó, o meu amigo Daniel tá lá, o Vig 24 horas já tá lá no esquema, beleza? Agora o que vai acontecer aqui galera? O Skull, meu amigo aqui, subiu na garupa, beleza? Eu vou me posicionar mais ou menos aqui nessa posição aqui ó, onde aparece ali ó, seta pra direita pra armazenar o veículo dentro do centro de operação móvel. Tá bom galera? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui galera? Eu vou me registrar, tá bom? Como chefe. Eu gosto de me registrar como chefe, tá bom galera? Mas se vocês quisessem registrar como motoclube, também tanto faz, tá bom? Então vamos lá. Me registrei como chefe, vou aqui ó, em contratar associados, beleza? E vou mandar um convite pro meu amigo que tá aqui na garupa, que é o Skull Face, tá bom? Ó, mandei o convite pra ele, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar em cima de aposentar, tá bom galera? O meu amigo Skull Face, o que ele fez? Ele clicou ali no convitezinho no celular, já ficou com o celular levantado, um clique pra aceitar o convite da associação. Tá certo galera? Agora o meu amigo que tá no carrinho, tá certo? Do bunker, que é o Daniel, ele vai começar uma contagem de 3 segundos, tá bom? No 3, tá? Eu vou aposentar e o Skull Face da garupa vai aceitar o convite, beleza galera? Então vamos lá, o Daniel vai contar aqui. Vamos lá Daniel. Beleza galera, deu certo, tá bom? Como é que vocês vão saber que deu certo? Eu vou apertar a seta pra direita, vocês vão ver que a luz da traseira da Faggio, ela vai ficar travada, vai ficar acesa. Olha lá galera, travou, eu não consigo mexer a minha câmera, tá bom galera? Não tô mexendo aqui, não dá, tá bom? Agora o meu amigo que tá no carrinho, ele vai empurrar a moto ali pra frente, mais ou menos perto desse cano, perto dessa faixa amarela ali, já é o suficiente, tá bom galera? Presta atenção galera, tá muito top, fácil, funcionando. Vocês precisam aproveitar esse grit aqui pra pegar vários carros do seu amigo, tá bom galera? Então aqui mais ou menos tá bom, agora o que vai acontecer galera? O meu amigo Daniel, que tá ali no carrinho do bunker, ele vai em GTA Online, vai lá nos serviços, jogar serviços criado pela Rockstar e vai entrar no serviço titânico ou qualquer um daqueles serviços lá, tá bom galera? Se aparecer uma mensagem pra mim, sua equipe iniciou o serviço, beleza, tá ok. Caso não apareça, o meu amigo que tá lá no lobby, que é o Daniel, ele vai me mandar um convite, tá bom galera? Então vamos aguardar aqui pra ver o que que vai acontecer, tá bom? Vamos ver se aparece a mensagem de alerta, se não aparecer, ele vai me mandar um convite. Olha lá, não apareceu, ele me mandou o convite, beleza? Tá, eu vou aceitar esse convite, ó, tô aceitando. A gente poderia dar um join nele também, galera. A gente poderia ir no menu ali e dar um join no amigo que tá lá no serviço, tá bom? Vamos aguardar ali, ó, carregou, mensagem de alerta. Agora o que que vai acontecer, galera? Ele vai sair do lobby, assim que ele chegar dentro do bunker, ele vai me avisar e eu vou confirmar as telas de alerta que vai aparecer aqui pra mim, tá bom? Então vamos lá, o Daniel já avisou, ele tá no bunker, galera. Eu vou confirmar a mensagem de alerta, vai vir a segunda que é incapaz de conectar a sessão porque ele saiu do lobby, tá bom? Então a gente confirma também, já era, galera. Pra gente saber se a gente realmente tá bugado, vou apertar o start aqui, ó, e não aparece o menu, tá bom? Não aparece, eu já estou bugado no preparo pra ele poder trazer o carro pra mim. Então o que que o Vig vai fazer? O Vig, o Skull que tava na garupa, galera, ele fica bugado, tá bom? Então o que que acontece? Se acontecer dele ficar bugado, ele vai e se registra como chefe, tá bom? E aí tenta sair, caso não deu, ele se aposenta e aí vai dar pra sair, tá bom, galera? Então agora a gente vai aguardar aqui, pessoal, ele fazer o procedimento lá fora. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que ele vai fazer agora. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, o meu amigo, né, ele vai sair lá fora, tá certo? Ele vai pegar um RPG, vai colocar na mão, beleza? Aí ele vai entrar no carro, tá certo? Esse que vai me passar o carro, beleza? Ele vai entrar no carro dele com o RPG na mão, beleza? O outro amigo, o Skull, tá? Ele vai entrar ali do lado do carro, tá certo, galera? Ali na parte do passageiro, beleza? Agora o meu amigo aqui que tá no piloto do carro, ele vai abrir o menu de interação, beleza? Vai encostar ali na bolinha amarela do bunker, ó, veja, ele tá encostando, beleza? Ele vai parar nessa posição aí e agora ele vai apertar B e Y, né? B pra sair do menu de interação e Y pra sair do carro. Ele corre com o RPG na mão, se mata, rapidamente aperta Start e vai na loja do Xbox. Lá naquela opção de cartão do Shark, tá bom, galera? E aí já era, galera, é só aguardar e o carro vai tá aparecendo aqui, molecada. Muito fácil, beleza? Beleza, galera, já apareceu aqui o carro pra mim, beleza? Muito top, tá vendo? É aquele carro, né, é aqueles carros que é tunado da arena, tá bom, galera? A Slam Van, tá bom? Agora, simplesmente, galera, eu vou entrar dentro do veículo e aí eu vou ser puxado pra dentro do com, galera, tá? Muito top funcionando, galera, tá muito fácil. Eu vi uma galera falando aí que não tava conseguindo, que deu hotfix e tal e tal, não deu hotfix. Tá funcionando de boa, tá bom, galera? Agora já era, galera. Pessoal, agora o meu amigo que tá lá na loja do Shark, ele já pode sair de lá após eu ter colocado o carro aqui dentro. Pessoal, às vezes ali, quando você vai entrar no carro dentro do bunker ali, na hora que o carro aparece, às vezes se o carro ligar, o que você vai fazer? Você fala pro amigo lá em ficar no motorista, entrar no motorista, você entra pelo passageiro, aí o seu amigo sai do motorista, você vai pular pro passageiro automático e aí você vai ser puxado pra dentro do centro de operação móvel, tá bom, galera? Caso aconteça aí, tá algum bugzinho de você não conseguir entrar no carro, esse é o procedimento a se fazer, beleza, galera? Pode sair. Olha aí, galera, ó, tá aí, ó, o carro que o meu amigo me passou, os dois, tá certo? Muito top funcionando, galera, aproveita, galera, dá pra vocês pegar vários carros aí dos seus amigos aí, de vários tipos, beleza? Então já agradecer aqui, meu parceiro Skull, o parceiro aí, Daniel, que tá desbugando ali, tava na tela do Shark, já já ele aparece aqui, beleza? E olha lá ele ali, ó, ele vindo ali embaixo. Daniel, parceiraço aí, sempre tá ajudando a gente, o Skull, o Jonas tá aqui com a gente, também temos aqui um gringo aqui, também tá com a gente aí, mandar um salve pra ele, eu sei que ele não vai ver, mas tudo certo, tá bom? Então, beleza, valeu, galera, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui, olha aí a arma do Skull Face, miserável, hein? Só ele que é essa arma das nove, hein? Tá certo, galera, ó, galera, muito obrigado, deixa o like aí, beleza? Valeu demais, tamo junto, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu demais, hein?